Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Bom, nesse vídeo eu vim gravar pra vocês esse podcast pra falar um pouco mais qual é a minha motivação pra empreender. Bom, quando eu comecei no empreendedorismo, muitos sabem que no início é muito difícil, né? Você passa muitas dificuldades e dá até vontade de parar mesmo, porque de tanta dificuldade que você acha no começo. Mas durante o tempo aí que, depois agora que eu tive sucesso no empreendedorismo, o que me mais motiva em continuar empreendendo? Bom, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre essa questão, sobre empreendedorismo e a minha motivação pra continuar empreendendo. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo também pra tá ajudando o canal, assim você vai tá ajudando a nossa comunidade e também ajudando outras pessoas a terem conhecimento desse vídeo. Bom, pra poder começar a ter essa motivação, mas que na verdade, pessoal, não seria exatamente somente a motivação na minha vida, mas sim a disciplina. A disciplina é a chave do meu negócio. Por quê? Muitas vezes eu não vou ter motivação alguma em gravar um vídeo pra vocês, eu não vou ter motivação alguma de fazer um artigo de blog, trabalhar com SEO e dentre outros projetos que eu tenho pro meu negócio. Porém, se eu tiver disciplina, se eu souber que eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que colocar em prática, isso sim vai dar o sucesso pro meu negócio. Muitas pessoas caem no erro, né, pensando que tem que ter uma motivação pra poder fazer um vídeo, uma motivação pra poder construir esse negócio online, que na verdade isso é um engano pra ele mesmo, porque nem todos os dias vamos estar motivados. Porém, se você tem uma disciplina de fazer vídeos ou se você tem uma disciplina de fazer artigos, mini sites, dentre outras coisas, você vai conseguir ter mais sucesso e a motivação, ele vai ser um complemento pro seu negócio. Mas outra coisa também que eu quero deixar bem claro pra vocês, que seria que você tenha claro em sua mente qual o seu alvo, qual a sua meta maior sobre a sua vida. Porque é o seguinte, quando temos esse alvo, juntamente com a disciplina, nós conseguimos definir um objetivo no nosso negócio, na nossa vida, e se você colocar juntamente o seu alvo, mais a sua disciplina, você consegue alcançar esse objetivo. Vou dizer aqui por exemplo, o meu alvo era buscar minha liberdade financeira quando eu era empregado, mais a disciplina que quando, por exemplo, não sei se você já ouviu falar que eu falava no meu canal, que quando eu comecei a empreender, eu não tinha motivação alguma porque eu era empregado, né, e o que eu fiz? Eu usei a disciplina, eu usei a disciplina e eu pegava o meu horário de almoço, eu gravava meus vídeos no horário do almoço, editava ele e subia no canal. Demorava um bom tempo pra fazer isso. Então assim, eu engolia praticamente a comida e subia no canal. Todo esse meu processo, durante 30 dias que eu peguei as minhas férias da empresa e trabalhei todos os dias nas minhas férias, pra poder alcançar esse alvo, eu tinha uma meta maior pra alcançar. Juntamente com a minha disciplina, eu busquei o sucesso na minha vida. Então, esse é o grande detalhe de você ter sucesso nos seus negócios online. Então, essa é a minha motivação pra poder continuar empreendendo. Muitas pessoas pensam que é algo mágico, algo que eu vou ter que fazer alguma coisa pra ficar motivado, mas na verdade, a realidade, pessoal, é que você tem que já ser motivado por si mesmo, entendeu? Ou seja, você tem que saber que você tem que estar motivado, porém, não confiando totalmente nessa motivação e colocando a disciplina em prática. Porque a partir do momento que você coloca apenas confiando na disciplina, a motivação, como eu falei, ele vai vir como complemento pro seu negócio. Ele vai vir como a gasolina, um algo a mais, o up, né? Pra você criar um artigo top, entendeu? Então, se você tem essa dificuldade de ter uma motivação pra empreender, faça igual a mim. Se discipline. Porque a melhor coisa pro seu negócio é a disciplina da aplicação das coisas que você aprende. Se você, por exemplo, fez algum curso, né? Algum curso de marketing digital em marketing afiliados, você tem que colocar em prática. Você tem que ter disciplina de colocar em prática. E se você queira fazer, realmente, a primeira vez que você tá assistindo esse vídeo e você não sabe nada sobre empreendedorismo, clica no link aí na descrição que eu deixei um curso gratuito, 100% gratuito, pra que você possa fazer a sua inscrição e assim você possa ter acesso a esse curso gratuito e assim você dá o seu primeiro passo trabalhando com marketing de afiliados, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo que eu queria compartilhar qual seria a minha motivação pra continuar empreendendo. Então, na verdade, seria a disciplina juntamente com uma meta maior ou um alvo que isso me dá um objetivo a ser traçado e conquistado, tá ok? Então, esse aqui foi um vídeo que eu quis compartilhar um podcast aí. Espero que vocês tenham gostado desse áudio aí, dessa nossa conversa, desse compartilhamento do que eu gostaria de falar um pouco mais sobre como você alcançar os seus objetivos em sua vida como empreendedor, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, lembrando, deixa o seu like aí embaixo aí também pra estar ajudando a nossa comunidade e assim dando conhecimento a outras pessoas também que queiram também empreender. Outra coisa também, se você é a primeira vez que está assistindo o canal ou se você já assiste também os meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal também, no pontozinho vermelho abaixo pra que você possa estar também acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Lembrando, tica o sininho cinza ao lado pra você receber 100% dele, tá ok? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus. Tchau, tchau!